Até oitenta por cento de desconto nos melhores cursos, é só hoje. Aproveite a Black Danil. IPCA quinze registra zero vírgula cinquenta e três por cento em novembro. Um aumento de zero vírgula trinta e sete ponto percentual acima do resultado de outubro. Esse índice é considerado a prévia da inflação oficial do país. E para falar sobre essa alta, recebemos o economista Idean Alves. Boa noite, Idean. Falei certo seu nome? Falei. Falei, Falei. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, seus espectadores. Seja bem-vindo ao Headline News. Bom, o que puxou essa prévia da inflação? Quais produtos foram responsáveis por esse aumento? Em especial, em primeiro lugar, alimentos e bebidas. Segundo, saúde e cuidados pessoais. E em terceiro, transporte, que já vinham indicando uma alta no mês anterior. E estão reforçando essa inflação também, que deve vir mais forte. O movimento que a gente teve nos últimos três meses, especialmente julho, agosto e setembro, foi um movimento artificial. E aos poucos, a inflação vai voltando para os trilhos. Legal. Agora a gente viu que Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, disse em um evento que se colocar mais dinheiro na economia vai gerar uma inflação ainda maior. Na sua opinião, como você é um especialista, quais políticas econômicas são necessárias para que a inflação, então, diminua? O ideal seria a gente tentar ter o equilíbrio. O equilíbrio não só econômico, mas também principalmente fiscal. Hoje, o grande receio do Roberto Campos Neto, do Copom, em especial, em relação às próximas altas de juros, é que, antes da eleição, a gente tinha a conversa de que, a partir de 2023, a gente começaria a ter redução na taxa de juros, muito por conta do controle da inflação. E agora, nas últimas semanas, a gente está vendo esse discurso mudar, justamente porque eles já estão vendo que a inflação deve voltar a subir. E qual seria o caminho mais saudável para que isso não afetasse, principalmente, a população mais pobre? Seria ter um fiscal um pouco mais equilibrado, não tão gastador, não tão expansionista, como a gente fala no mercado. Seria a gente começar a ter uma redução também da curva de juros em 2023. É um cenário que se torna um pouco menos provável, mas esse seria o caminho ideal. E também, claro, acho que não tem como a gente tentar controlar a inflação através da canetada. Acho que o melhor caminho é deixar que o mercado faça o seu trabalho e entrar como regulador de fato. Agora, quando o governo tenta controlar a inflação, a gente já viu esse filme antes e o final não foi muito feliz. A gente espera não ter que passar por ele novamente. No âmbito mundial, Idean, qual deve ser a perspectiva da inflação? Ainda de alta ou deve começar a cair? Vicky Campos Neto disse que estamos, neste momento, no pico, no ápice. Muito provavelmente, o pico está se confirmando, não só no Brasil, só que no Brasil a gente estava tendo essa discussão aberta para 2023, mas no mundo também caminha para isso. Até porque alguns fatores que estavam puxando bastante a inflação, um deles começou a cair depois de muito tempo, que é o petróleo Brent. A gente sempre falava nos últimos seis meses do petróleo entre 110 e 120 dólares e próximo a 100 dólares já estava muito bom. Agora a gente vê um petróleo próximo a 84 dólares. Isso ajuda também a reduzir a inflação a nível global. Além disso, a situação na guerra entre Rússia e Ucrânia estava ajudando a puxar a inflação na Europa. A gente já começa a ver que existem algumas soluções sendo encontradas no meio do caminho. Então, isso também deve ajudar a reduzir a inflação global. O próprio FED soltou uma notícia que animou bastante os mercados essa semana, em que a gente deve continuar tendo novas alças de juros, só que agora numa magnitude menor. E para alguns diretores do FED, os Estados Unidos podem começar a reduzir juros ainda em 2023, o que para muitos era inimaginável. Idean Alves, economista, pergunta agora de Marcelo Suano. Idean, boa noite. Eu não sou economista, por favor, então perdoe qualquer deslize que eu cometa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O primeiro dado, a impressão que eu tive no primeiro momento, é que se circulasse mais dinheiro na economia, aumentaria a inflação. Seria uma inflação de demanda que seria gerada pela circulação. Creio que é esse o termo. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte. Suponhamos que tudo dê certo, a transição do governo esteja tudo bem e seja aprovada a PEC da transição. Ok. O dinheiro que vai ser circulado na economia, a pergunta que eu te faço é, qual era a capacidade que terá um novo governo, tendo o teto de gastos rompido, tendo o maior dinheiro circulando no mercado, provavelmente se for cumprida a promessa de campanha, que haverá mais impostos, principalmente para aqueles que são a classe produtiva, ou assim chamada, porque são os empresários, provavelmente, pelo que está apontando, talvez uma fuga de capital ou de investidores, qual é o cenário que você colocaria para nós, diante de um quadro como esse, caso essa PEC seja aprovada, nos termos que estão querendo? Desculpa fazer uma pergunta tão complicada como essa, e tão comprometedora. Tudo bem, imagina, a gente está aqui justamente para isso, Marcelo. Bom, eu falei justamente sobre isso para a imprensa hoje, o cenário não é muito animador. Resumindo, a gente vai ter que, vai provavelmente o pneu vai furar no meio do caminho, a gente vai ter que consertar ele com o carro em movimento. E normalmente quem acaba sofrendo mais é a população mais pobre, porque quando você fala de um governo com um balanço fiscal expandido, com mais gasto e de forma indiscriminada, uma fala que, inclusive, preocupou bastante o mercado do Haddad hoje, foi que vamos passar 100, 200, qualquer valor que seja, desproporcionar acima do teto, e depois a gente vai conversar. Depois a gente vai conversar sobre como vai ficar o teto após isso. Então é meio que uma carta branca que o governo eleito está tentando buscar, o que não é muito positivo, de modo geral, porque, como você bem comentou, se você aumenta o gasto público, inevitavelmente você vai ter que aumentar a carga tributária, porque é que nem a gente, economia doméstica. Você só pode gastar em tese o que você ganha. O governo ele tem essa carta branca por conta do poder de endividamento. Então a gente vai ter uma relação dívida PIB que deve ficar próximo aos 100%, o que também já é bastante alarmante, e também obrigatoriamente vai ajudar a puxar os juros. Então se a gente falava de corte de juros em 2023, a gente vai ter um governo gastando mais, uma inflação cada vez mais elevada, e com combustível da injeção de mais dinheiro na economia, o que acaba jogando contra, a gente vai ter um juros mais alto, e provavelmente vai ter desemprego. Vai ter desemprego, fuga de capital e fuga de investidores, porque você cria uma insegurança econômica e jurídica muito grande, e tudo que o mercado não gosta, essa imprevisibilidade, essa falta de visibilidade, que é o que o governo ainda não conseguiu dar, em especial com a falta do anúncio, ou de uma linha mais centrada, do qual será a política econômica. Então tudo isso vai acabar afetando não só a população mais pobre, mas também o empresariado. Então a gente vai ter um juros mais alto, uma inflação mais elevada, desemprego provavelmente aumentando, e por mais que a população mais pobre consiga receber auxílio, assim como a inflação dá, a inflação tira. Dessa vez vai tirar muito mais forte da população menos favorecida. E Diana Alves, economista, mais uma vez, obrigada pela nossa conversa, pela entrevista, excelente noite para você. Excelente noite, obrigado pelo convite e até a próxima.